Oi meus amores, olha eu aqui novamente, hoje eu vim tá trazendo pra vocês verem o porta-papel do gato que eu fiz. Já é o segundo porta-papel que eu faço, as meninas sempre me perguntam como foi que eu fiz, como ficou. Ele é para colocar dois rolos de papel, desde já eu quero convidar você que porventura não for inscrito aí no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha e comente aí nos nossos vídeos. Ficou assim o nosso porta-papel. E é perfeito aí para quem gosta de gatos, nosso porta-papel do gato.